Prezados, boa noite. Podem me ajudar a compreender o que é o sionismo? Eu respondo. O sionismo não é um movimento efetivamente religioso. Ele é um movimento muito mais político do que religioso. O que é o sionismo? É a defesa da restauração de um Estado com o nome de Israel. Por quê? Porque Israel era uma nação que foi invadida pelos romanos, 63 a.C., e ficou sob o julgo romano durante muitos séculos. Depois passou para a mão do Império Turco. O Império Turco, durante muito tempo, dominou aquela região ali. Depois vieram as cruzadas, quando se tentou tirar a propriedade de Israel da mão dos otomanos. E isso gerou as cruzadas e teve tanta briga. Mas Israel nunca mais voltou a ser uma nação livre. Depois ficando na mão do Império Otomano até a Primeira Guerra Mundial. Quando passou, depois da Primeira Guerra Mundial, para a mão da Inglaterra. E a Inglaterra passa a tomar conta desse território no final da Primeira Guerra Mundial. Então, o sonho do sionismo é Israel ser uma nação livre, independente. Um Estado como é a Bolívia, como é o Uruguai, como é o Paraguai, como é a França, como é a Itália. Israel, um país livre. Então, criar naquele pedacinho de terra novamente o Estado de Israel. Isso é o sionismo. Só que na construção do Estado político de Israel, houve conflitos, porque os povos que ali viviam não queriam a implantação do Estado judeu. E aí começa uma confusão. Os antisionistas. E aí entra em conflito, e aí vai uma história que é muito longa, que é a tentativa de se garantir a permanência do povo nesse lugar. Mas é basicamente isso. É a criação de um Estado com o nome de Israel naquela região de volta. Fundamentalmente... Em uma frase, movimento que defende a autodeterminação do povo judeu e a criação do Estado de Israel em terra. Isso, pronto. É. É.